O comando Rotate do DraftCAD, conforme nós o conhecemos, funciona do seguinte modo. Nós selecionamos a ferramenta Rotate, portanto escrevendo na linha de comandos RO ou então Rotate. Ou em alternativa, clicando aqui na barra Modify, portanto do Ribbons, Home, Modify e clicando aqui em Rotate. Ele começa por nos pedir para selecionar os objetos que queremos rodar. Nós selecionamos por exemplo este aqui e confirmamos com o botão direito do rato ou com Enter. Depois pede-nos para indicar o ponto de referência, vou por exemplo selecionar este que aqui está. E depois o ângulo, e aqui vou à linha de comandos que é onde ele me está a pedir o ângulo. Specify Rotation Angle. E neste caso eu indicaria um ângulo tendo em consideração que a rotação é feita no sentido contrário dos ponteiros de relógio. Por exemplo, se eu puser 90 graus, ele vai-me rodar para aquele lado. Portanto, automaticamente depois de eu colocar 90 graus, ele sai-me do comando e executaria outra operação. O que acontece aqui é que a cadeira, portanto vamos considerar que isto era uma mesa e uma cadeira. A cadeira que tínhamos originalmente em volta da mesa desapareceu e rodou e foi movida para aqui. Agora imaginem que eu em vez de mover, eu queria copiar. Vamos fazer aqui um undo. E eu queria manter esta cadeira conforme a que está e criar aqui uma segunda cadeira. Então fazia Rotate. Selecionava. Desculpa, vou aqui repetir. Rotate. Vamos por exemplo aqui pelos ícones. Seleciono a cadeira. Ele diz Select Object. Carrego no botão direito do rato e ele pede-me agora Specify Base Point. Eu vou selecionar este ponto que aqui está. E reparem, se eu tiver o horto ligado, ele faz-me isto. Se eu fizer o horto desligado, carregando na tecla F8, eu consigo ver dinamicamente para onde é que eu estou a rodar. E neste caso, reparem que eu tenho uma opção chamada Copy. Portanto, eu clico no botão direito do rato e seleciono Copy. E quando ele me pede agora o ângulo de referência, eu vou pôr também 90, Enter. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ele saiu da linha do meu comando. Portanto, ele aqui, se eu vier à linha de comandos, não aparece nada. Aparece um comando dois pontos. Quer dizer que não há nenhum comando selecionado. E ele rodou este objeto para aqui, mas manteve o objeto original. Ou seja, ele criou uma cópia deste objeto rodado, 90 graus, de acordo com o centro da mesa. Agora, temos aqui uma outra situação diferente. Portanto, nós temos aqui uma mesa e temos aqui uma cadeira. Imaginem que eu quero colocar aqui seis cadeiras com uma amplitude de diferença entre elas de 45 graus. 45 graus, ok, pronto. 45 graus. Então, o que é que eu faço? Faço Rotate. Portanto, escrevo R.O. Ou então, se preferirem, selecionar aqui em cima Rotate. Seleciono a cadeira, entre aspas, não é? E confirmo com o botão direito do rato. Ele pede-me agora para selecionar o Base Point. E eu vou selecionar o centro da circunferência. E agora, o que é que ele me está a pedir? Ele pede-me o ângulo de rotação. E se eu carregar no botão direito do rato, eu tenho três opções. Entre as quais, uma que se chama Multiple. Vou selecionar agora a opção Multiple. E agora tenho duas opções. Se eu clicar no botão direito do rato, ou especifico o ângulo, ou carrego no botão direito do rato, ou faço Between, ou faço Fill. Vamos ver o que é que cada uma delas faz. Se eu selecionar Between, o que é que ele me vai pedir de seguida? Vai-me pedir para indicar o ângulo de rotação, portanto, entre este objeto e o próximo, que eu vou pôr então, 45 graus. E pede-me agora para indicar o número total de ítens. E eu vou pôr 6. Enter. Portanto, no total, eu vou ficar com 6 cadeiras em volta da mesa. Portanto, não vai aparecer a mesa toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que o ângulo, portanto, a diferença angular entre cada uma delas é de 45 graus. E vamos confirmar isso. Vamos aqui a Notation. Dim Angular. Portanto, vamos aqui a Notation no Ribbons. E vamos aqui selecionar Angle. Ele pede-me para selecionar dois objetos. Eu não tenho dois objetos. Vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar o vértice. Desde este vértice, o primeiro ponto e o segundo. E cá temos nós um ângulo de 45 graus formado entre eles. Vamos agora fazer outra opção. Vamos selecionar o comando Rotate. Portanto, vou voltar aqui à barra Home. E vou selecionar Rotate. Vou selecionar agora esta cadeira. Confirmo no botão direito do rato. Ele pede-me para especificar o Base Point. Eu vou selecionar este que é que está. E agora, em vez de indicar o ângulo de rotação, vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar Multiple. E desta vez, em vez de selecionar agora a sub-opção Between, vou experimentar a opção Fill. Vou clicar no botão direito do rato e seleciono Fill. E o que é que ele me pede agora? Ele pede-me agora o ângulo que eu pretendo preencher. Como eu quero colocar cadeiras a toda a volta desta mesa equidistantes, vou escrever 360. Enter. E ele agora pede-me para indicar quantas são as cadeiras que eu vou querer em redor desta mesa. E eu vou indicar um número ímpar. 9. Enter. Para me dar assim um ângulo mais estranho. E como podem ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadeiras em volta da mesa. Portanto, e sem recorrer ao comando Array Polar, que também me permite fazer isso, mas provavelmente me levaria mais tempo. E eu assim com o comando Rotate consigo fazer isto muito mais rápido. E eu assim com o comando.